Saí! O título de sorte, hein? O título número 17.266 Levou sozinho um Fiat Argo, zero quilômetro, 39 bolas chamadas E a bolinha da sorte foi essa aqui, ó Número 6, vamos ver quem foi? Vamos lá, vamos descobrir quem foi esse sortudo Número 17.266 Lucas Costa Rosa do AFCB Alô Carambeí Mais uma vez Alô Carambeí Essa semana que eu ganho torta do Yuri Que vai lá entregar esse prêmio